Fala pessoal, aqui quem fala é o Rob. E eu estou mostrando um vídeo aqui sobre um rap de Hellobrine do Minecraft, a lenda do jogo. Vamos ver como que é, eu já ouvi, é muito top. Quem gostou, se inscreve no canal e deixa o like que é muito importante. E vai estar na descrição o canal do meu primo que é Portal Game. E vai estar na descrição do vídeo. 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 Minecraft, é, você conhece. No mundo de blocos faço qualquer criação. Onde o único limite é a imaginação. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, estamos juntos, vamos lá. Então pessoal, eu vou deixar no vídeo por aqui. E aí... E aí...